Voltamos a interromper a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva sobre as regras para saque das contas inativas do FGTS. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos. Tem uma apresentação ali, eu espero que vocês tenham uma facilidade de enxergar, mas vamos passar rapidamente a um cenário com todas as informações. Vocês vão receber o release, se não receberam ainda, mas um release com todas as informações. Por favor, primeira tela. Nós estamos falando aí de 30 milhões de trabalhadores, nós estamos falando de 49 milhões e 600 mil contas, porque cada trabalhador vai poder sacar mais de uma conta, desde que ele tenha mais de uma conta. E nós estamos imaginando aí um incremento na economia de acima de 30 bilhões de reais. O calendário é a próxima tela. Então, pode passar, por favor? Então, o calendário começa dessa seguinte maneira. Dia 10, é uma sexta-feira, nós vamos estar aqui pagando já, dia 10, sexta-feira, pagando todos os trabalhadores que tenham nascido no mês de janeiro e fevereiro. O que a Caixa vai fazer? E o que está no decreto assinado hoje pelo Presidente da República? A Caixa vai acreditar na conta de poupança desses trabalhadores que já tenham conta de poupança na Caixa. Nós vamos antecipar no primeiro dia, no dia 10, isso vai estar creditado para todo trabalhador que tenha uma conta de poupança. No site da Caixa tem um aplicativo que ele vai poder autorizar, se ele tiver uma outra conta ou alguma conta que seja conjunta, mas ele vai autorizar a fazer o depósito. Se ele não autorizar, mesmo ele tendo conta com poupança conjunta ou conta corrente conjunta, não será feito o depósito automaticamente na conta dele. Ele vai precisar fazer essa autorização para se tratar de uma conta conjunta. Nós estamos falando aqui, 10 de março é uma sexta-feira, 10 de abril começa o calendário de quem nasceu março, abril e maio, 12 de maio também para quem nasceu, 12 de maio também é uma sexta-feira. Então nós estamos pagando sempre preferencialmente numa sexta-feira, a exceção é em junho, porque junho tem um feriado e nós temos essa dificuldade e é também Corpus Christi, então nós vamos pagar no dia 16 de junho, nós começamos a pagar, é também numa sexta-feira, nós vamos pagar setembro, outubro e novembro. E deixamos para 14 de julho apenas os nascidos no mês de dezembro. Por que isso? Porque nós podemos consolidar também até o mês de julho, todas aquelas pessoas que não sacaram nos meses anteriores, os nascidos nos meses anteriores. e o início do calendário de 10 de março, nós vamos apenas permitir que ele possa fazer o saque até o dia 31 de julho, que é exatamente o último dia do calendário, e aí 31 de julho é uma segunda-feira, e nós, essa é a data, essa é a data de encerramento do calendário do FGTS. A próxima tela é uma tela que traz um resumo daquilo que nós estamos falando. Ora, nós temos cerca de 90% de todos os trabalhadores, eles vão ter direito a receber um valor até 30, até 3 mil reais. Então, é só uma tela, faixa de valores, quanto é que essas famílias, esses trabalhadores vão poder receber. Então, é um resumo, 30 milhões de trabalhadores, 43,6 bilhões de reais vão receber. A próxima tela são os endereços. Só para vocês terem ideia, o presidente falou ali agora há pouco que 480 mil acessos já tinham sido feitos a partir do momento que nós abrimos o acesso agora de manhã, às 10 horas, 10 e meia da manhã. Nós já chegamos em mais de 4 milhões de acessos agora, nesse exato momento. Então, a procura do site da Caixa e também do 0800 726 2017, ele será intenso nesses dias e ali ele vai tirar todas as suas dúvidas, ele vai ter as informações de se ele tem conta inativa, quantas contas ele terá e ele pode saber também qual é, a partir de que data ele vai poder receber o seu valor da conta inativa. Aqui, nesse calendário, ali também ele vai ter o acesso ao calendário, vai ter o acesso, como eu falei, na opção para que ele possa autorizar o crédito na conta corrente ou na conta poupança que ele tenha e também ele vai ter a oportunidade onde é que ele vai poder sacar com maior facilidade para que ele possa facilitar. Olha, meu calendário será a partir de abril e o senhor pode se dirigir a uma casa lotérica, a um correspondente da Caixa e também as agências da Caixa e aos terminais da Caixa que estão disponíveis para saque. Então, a próxima tela é um significado daquilo que nós estamos fazendo. 3.412 agências vão estar abertas a partir de amanhã com duas horas de antecedência. Então, do Acre, do Amapá ao Rio Grande do Sul, todas as agências, independentemente do horário de abertura, se abre às 9, se abre às 10 ou se abre às 11, independentemente desse horário, as agências abrirão duas horas única e exclusivamente para atender ao trabalhador para informação ou para levar alguns documentos que ele precise se identificar para poder sacar, ele vai poder resgatar o seu cartão do cidadão, que vai ser uma ferramenta também de saque, ele vai poder cadastrar a sua senha também ali naquela oportunidade. Todo esse atendimento será feito a partir de amanhã com duas horas de antecedência. E no sábado, no próximo sábado, dia 18 de fevereiro, 1.891 agências da Caixa estarão abertas em todo o território nacional de 9 às 15 horas para que a gente possa atender esse trabalhador que não tenha tido tempo de ir durante a semana. Então, nós vamos fazer isso no próximo sábado e a consulta a qualquer uma dessas agências está lá no site da Caixa, www.caixa.gov.br. você vai poder acessar em qual região você está, qual é a agência mais próxima que vai estar aberta no próximo sábado. Queria também afirmar que estas mesmas 1.891 agências estarão abertas sempre, todo sábado, subsequente ao início do calendário. A exceção é no mês de abril, que é no mês de abril, o sábado posterior ao início do calendário é exatamente a Semana Santa. Então, nós teremos sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Então, este sábado não abrirá as agências, não serão abertas as agências da Caixa. Mas todos os sábados, após o início do calendário, essas agências serão abertas e para atendimento exclusivo a essas 1.891 agências. Aqui é uma forma, informação, a próxima tela, como é que se dará o crédito ou o acesso a esses valores. Primeiro, o crédito em conta, exclusivamente conta de poupança individual. Nós faremos isso em todo início de calendário. No primeiro dia do calendário, os clientes da Caixa que tiverem conta de poupança individual receberão o seu crédito imediato. E aí ele pode sacar parceladamente, ele pode sacar em qualquer dessas alternativas que ele tenha, ele vai poder fazer esse saque. Se ele tiver uma conta corrente, ele vai ter que ir no www.caixa.gov.br barra contas inativas e ele vai poder autorizar ali o crédito na sua conta corrente na Caixa, mesmo que ela seja uma conta conjunta. Então, ele vai poder fazer essa autorização naquele local. O trabalhador que tenha o cartão do cidadão, ou que perdeu o cartão do cidadão, mas ainda permanece com a senha, ele pode buscar qualquer agência da Caixa, ele vai ter a senha, ele vai digitar nos equipamentos da Caixa, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, ele vai poder apenas digitar o número do seu benefício, o número do seu PIS, ele sabe a senha e ele vai poder sacar, sem o cartão, R$ 1.500,00, até o limite de R$ 1.500,00. Se ele tiver o cartão e tiver a senha, ele vai poder sacar nas casas lotéricas, nos correspondentes bancários, nas agências da Caixa, até o limite de R$ 3.000,00. Isso por conta, benefícios que ele tenha. Se ele tiver três contas, ele vai digitar cada uma das suas contas e ele vai receber R$ 9.000,00, no máximo R$ 9.000,00. Aqueles que não tiverem o cartão do cidadão, ou não tiverem a senha, eles vão ter que procurar uma agência da Caixa durante esse período, e optar por pedir um cartão do cidadão, vai recebê-lo num prazo médio de 10 a 15 dias e, com isso, ele cadastra a senha e, quando chegar a data do seu aniversário, ele vai poder olhar no calendário e vai poder receber esses valores. Informando que o limite para quem, reforçando, limite para quem tem o cartão do cidadão, ele vai poder sacar nos correspondentes da Caixa e nas casas lotéricas, principalmente, até o limite de R$ 3.000,00. Questão de segurança, de governança da Caixa e em função desse limite que nós estamos autorizando ele sacar nesses ambientes. Próxima tela é mostrando um pouco de onde o cidadão vai poder sacar e quais são as alternativas. Cerca de 58 mil pontos de atendimento que nós estamos falando das nossas agências, dos nossos postos de atendimento, que são menores, 13 mil casas lotéricas, 11 mil correspondentes da Caixa, 6.230 pontos de atendimento, com 31 mil equipamentos da Caixa que estão disponibilizados. Aqueles que têm conta na Caixa, conta corrente, que vai receber, ele não precisa ir a uma agência da Caixa. O crédito será feito na conta do trabalhador e ele pode usar, inclusive, os 19 mil equipamentos do Banco 24 Horas que ele vai poder sacar também esses valores, como também em 2.900 equipamentos, Caixa e Banco do Brasil, que são compartilhados também esses equipamentos, caso ele tenha uma conta corrente, não conta do cartão do cidadão, ele não vai poder, o cartão do cidadão ele só saca na Caixa, na Casa Lotérica ou no correspondente da Caixa que são espalhados pelo Brasil. Então, essas são as informações de um trabalho que nós acreditamos que vamos ter um atendimento intenso, mas toda a estrutura que a Caixa preparou para atender o cidadão, para dar a ele conforto, para dar a ele informação, lembrando aqui que, eventualmente, nós poderemos ter um cidadão que tem uma conta inativa e que não tem nos sistemas do FGTS a data da saída dele da empresa. Se isso ocorrer, o cidadão deverá comparecer a uma agência da Caixa munido com a sua carteira profissional com a baixa do trabalho daquela empresa. Isso significa dizer que a empresa não deu baixa no sistema do FGTS, mas ele, com a carteira profissional, ele vai a uma agência da Caixa e a Caixa vai informar ali a data da baixa. Se ele não tiver a carteira profissional, se ele tiver perdido a carteira, ele terá que providenciar uma cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho e, aí, com este documento, ele vai a uma agência da Caixa, caracteriza a sua rescisão do contrato de trabalho e vai poder sacar a sua conta inativa. Eu espero que a Caixa vai estar totalmente mobilizada, todos os empregados vão estar mobilizados para que a gente possa fazer um intenso trabalho de esclarecimento de informações e, principalmente, de atendimento, para que a gente possa ter o máximo possível de liberação desses recursos a todos os trabalhadores, de forma que a gente possa injetar na economia o maior valor possível, chegando aí no limite máximo de cerca de 43 bilhões de reais. Essa é uma apresentação, ela vai estar disponível para toda a imprensa, para todos vocês, e agora a gente fica à disposição com os ministros e nós mesmos para esclarecimentos. Obrigado. Vamos abrir para perguntas. Fabrício de Castro, do Estadão. Boa tarde. Ministro, eu queria saber do senhor o seguinte, é claro que tem uma previsão de 43 bilhões no volume total dessa medida. a gente sabe que, por um motivo ou outro, parte desses recursos não devem sair, devem permanecer no FGTS. Ao mesmo tempo, parte desses recursos devem ser encaminhados, é normal isso, para investimentos, as pessoas, parte das pessoas pode investir esses recursos. Queria saber se há alguma estimativa de quanto, de fato, vai ser movimentado na economia, quanto que vai para consumo, quanto que vai ser direcionado para a economia nesse momento que é importante para a gente ter um retorno do crescimento, que é o objetivo do governo. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todas e todos. Fabrício, a questão é que, assim, nós temos uma estimativa, mas, como você mencionou, é difícil de ter precisão nessa estimativa, porque, ao ter a disponibilidade desse recurso, cada família, cada trabalhador, vai acabar alocando esse recurso naquilo que ele tem maior necessidade no momento. Nós consideramos que as famílias vão priorizar o pagamento de dívidas, a aquisição de algum bem que seja de grande utilidade no momento, e aqueles que tiverem condição vão, de fato, fazer algum tipo de investimento, o que é também positivo para a economia. Não há nenhuma... Pelo contrário, investimento é uma das atividades mais importantes para o crescimento econômico. Então, o que nós estamos estimando é que haja um saque em torno de entre 30 e 35 bilhões desses valores, principalmente facilitado por essa iniciativa da Caixa de fazer o saque automático. Isso aumenta um pouco a facilidade de retirada dos recursos e amplia, então, a estimativa de saques. Mas nós mantemos uma estimativa entre 30 e 35 bilhões de reais. Que, somadas às outras iniciativas que foram adotadas também, e só esse entre 30 e 35, já representa aproximadamente meio por cento do PIB. Quando nós adicionamos as outras medidas de disponibilização de crédito através do Minha Casa Minha Vida, o pagamento das parcelas de 3 para 12 parcelas, nós temos uma expectativa de que esse conjunto represente 0,8% do PIB esse ano. O que é um volume extremamente significativo e que trará, sem dúvida nenhuma, uma força, um momento adicional para a retomada do crescimento que, dentro da nossa avaliação, já está começando. Nossa avaliação é de que o pior já passou e de que nós agora já começamos a ver um cenário de melhora das variáveis indicadores de atividade. Os indicadores coincidentes, uma série de indicadores de atividade começam a dar sinais positivos nesse início de ano. Então, e com essas novas medidas e outras tantas que nós ainda faremos ao longo do ano, com certeza nós teremos um ano de retomada do crescimento e estamos muito otimistas a respeito disso. É a Marcela Aires, da Reuters. tem sido um tema caro ao governo. Obrigada. Sem dúvida, nós esperamos que haja uma redução do nível de inadimplência. e o efeito disso em termos de spread é basicamente direto, uma vez que um dos principais componentes da composição do spread é a provisão para perdas. Então, você vai ter com essa medida uma redução do índice de inadimplência, portanto, isso permite que os bancos comecem a refazer os cálculos de custos das operações de crédito, reduzindo, portanto, o custo para o tomador. Mas tem um efeito tão importante quanto que é a redução do endividamento das famílias, que, na verdade, já vem caindo nos últimos meses, principalmente aquelas dívidas não imobiliárias, tiveram já uma redução significativa. Agora, com essa medida, haverá uma redução mais rápida desse endividamento e é o que cria capacidade para que as famílias, para que voltem às suas atividades normais de consumo e é isso que dinamiza a retomada do crescimento. À medida que o comércio vende mais, começa a encomendar mais da indústria, a indústria começa a produzir mais, contrata mais gente, então, esse é o ciclo positivo que nós começaremos a ver a partir desse ano que, como eu disse, na nossa avaliação, marca o ano da retomada do crescimento. Eu queria perguntar para o presidente da Caixa, quem não é cliente da Caixa e tem valores mais elevados, tipo 50 mil, como que essa pessoa vai poder sacar? Ela tem que avisar antes? Ela vai poder sacar em espécie? como é que vai ser feito? E para o ministro Diogo, eu queria saber se o governo não vai abrir o prazo para quem foi demitido até dezembro do ano passado, porque a medida vale somente para quem, para contratos encerrados em dezembro de 2015. E quem tem ação judicial, como é que faz? Se precisa desistir da ação judicial? Não, mas eu vou responder primeiro a primeira pergunta, viu, Geraldo? quem não é cliente da Caixa e tem um valor maior para ser sacado, ele tem duas alternativas, ele pode ir durante esse período a uma agência da Caixa e ele vai por uma decisão espontânea dele, abrir uma conta na Caixa e quando chegar a data do calendário dele, nós vamos fazer o depósito, independentemente do valor, se é 50 mil, 100 mil, 1 milhão, independente do valor. Se ele não tiver essa decisão, ele não quiser fazer dessa maneira, ele no dia que chegar a data do calendário dele, ele vai a uma agência da Caixa e ele vai poder autorizar naquele momento que ele estiver dentro de uma agência da Caixa, apresentando sua documentação, ele vai poder fazer a indicação de uma agência em outro banco e a Caixa fará a transferência desse valor para a conta dele em outro banco, sem nenhum custo para o trabalhador. Ele tem que levar a identidade, ele tem que se identificar a carteira de trabalho. Se esta documentação dele for suficiente, tiver dado baixa, tiver o registro e tudo mais, é muito simples, ele vai fazer ali a opção para um crédito eventualmente em outra instituição financeira e a Caixa fará isso no mesmo dia. Eu não entendi apenas a questão de quem tem ação judicial, não entendi. Não, olha só, se ele está processando a empresa por falta de depósito na sua conta, depósito não existe. autorização da medida provisória e do decreto que o presidente falou, o saque é até o dia 31. Se esta decisão judicial for posterior, ele não vai sacar, ele vai ter que esperar algum outro momento ou dentro de todas as alternativas de saque, que pode ser aposentadoria, que pode ser uso para moradia ou alguma outra alternativa, mesmo a morte. Desculpa, a outra é para o ministro. A pergunta é a respeito da data de inativação da conta. Se a conta, as contas que estarão com disponibilidade para saque são aquelas cuja inativação, ou seja, a data da demissão da pessoa foi até 31 de dezembro de 2015. 2015. A pergunta da Geralda é sobre as contas posteriores, que ficaram inativas posteriormente. Então, no momento, nós não estamos considerando essa hipótese. Estamos tratando unicamente daquelas contas que ficaram inativas até 31 de dezembro de 2015. é importante esclarecer isso para que as pessoas não fiquem com uma expectativa equivocada. E por que isso? E por que isso? É porque nós temos tido bastante cuidado, bastante atenção com a sustentabilidade do sistema do FGTS. Então, essas coisas todas foram calculadas, simuladas, de modo que estamos tranquilos, seguros, de que não há nenhum perigo, nenhum risco à sustentabilidade do conjunto de ações do FGTS. Qualquer medida adicional dependerá também de passar por esse tipo de avaliação. se o Congresso alterar a MP, aí passa a ser lei, nós teremos que cumprir. Mas, por enquanto, isso não está em consideração no governo. Laís Liss, do G1. Oi, presidente. Eu tenho três dúvidas mais operacionais. Um é, quem o saldo é inferior a 3 mil e a pessoa não tem o cartão cidadão, ela necessariamente vai ter que fazer o cartão cidadão ou ela vai poder sacar na agência da caixa normal, mesmo que não seja correntista? Quem não tem o cartão do cidadão ou perdeu o cartão do cidadão, não sabe onde é que ele está, mas ainda tem a senha, ele vai poder ir em qualquer terminal da caixa, nas agências lotéricas e digitar, ele se identifica, ele tem o número do NIS, ele identifica e vai poder digitar a sua senha e sacar mil e quinhentos reais, é o limite. Mas quem não fez o cartão, quem não tem, não tem, quem não fez o cartão cidadão? Ele pode pedir o cartão, o cartão chegará em no máximo 15 dias. É uma obrigação, ele vai ter que pedir se o saldo for inferior a 3 mil, ele vai poder, se o meu saldo é de 2,5 mil, eu nunca fiz o cartão cidadão, eu posso ir na agência da caixa e sacar sem fazer o cartão cidadão ou necessariamente não ter que solicitar? Não, você pode ir a uma agência da caixa para, se identificou, você vai receber mesmo sem o cartão. O caixa da caixa vai lhe pagar, você vai ter que enfrentar a fila, eventualmente, que possa existir. O que nós estamos querendo facilitar é, como nós estamos há cerca de 30 dias ainda do início do pagamento, se o cidadão for numa agência da caixa pedir um cartão do cidadão ou pegar, porque às vezes já está lá na agência da caixa disponível, tudo isso ele vai obter informação no 0800. Então, ele vai poder, durante esse período, pegar o seu cartão, cadastrar a sua senha e receber o valor quando começar o início do calendário. essa é uma facilidade que nós estamos querendo deixar. A transferência também pode ser feita para qualquer banco, independente do valor. Agora, uma questão, não sei se é com vocês aí da mesa, é com relação à segurança. Muita gente que se questionou, por exemplo, aquela questão de assaltos na porta de banco, que o pessoal conhece como saídinha de banco, porque vai ter um volume grande de pessoas entrando nas agências e saindo necessariamente com saques. vocês pensaram nisso? Tem conversado com governos sobre isso? Olha, nós sempre orientamos a qualquer cliente, e todos os bancos fazem isso, para que você não faça saque de alto valor. Mas, movimente a sua conta, a sua conta vai estar lá disponível. O cartão do cidadão, ele obrigatoriamente só permite o saque único. Mas, se ele tiver uma conta corrente, uma conta de poupança, em qualquer banco, ele pode ir na caixa também, a gente vai fazer o crédito para ele nessa conta, seja na caixa, seja em qualquer outro banco, e ele não necessariamente vai precisar mais de sair com todo o valor que lhe é devido. então ele vai poder fazer essa opção também. Nós recomendamos que todo trabalhador, ou se ele tem uma conta, ou se ele deseja abrir uma conta, ele não precisa necessariamente sair com cinco mil reais, dez mil reais no bolso, porque sacou todo ele de uma vez. Esse saque, ele vai ser feito de uma única vez, porém, ele pode deixar o dinheiro na sua conta, ou corrente ou de poupança na caixa ou em qualquer outro banco. A última jornalista é a Raquel Gamarski, da Bloomberg. Ministro e presidente, duas dúvidas. A primeira é se o último dia de saque é 31 de julho, ninguém pode sacar depois disso, porque se você for da primeira leva, de janeiro e fevereiro, você tem mais quatro meses, cinco meses para sacar. Quem tiver, quem for de dezembro, só tem dezembro, se perder a data, não saca mais, é isso. E a outra dúvida é o seguinte, ministro, se o Congresso mudar a medida provisória e mudar a data, por exemplo, quem for de janeiro e fevereiro, tem prazo, já vai ter passado essa fase, aí entra nessa fase subsequente e saca até 31 de julho, é isso. Obrigada. Vou responder a última, que é mais fácil. A primeira, a primeira, é isso mesmo que ela falou. O prazo final é 31 de julho para todos, inclusive os nascidos em dezembro. Bom, é complicado a gente ficar falando de uma possível alteração, mas isso, na verdade, não está ainda em consideração. Não sei se o Ronaldo quer comentar alguma coisa. A princípio, nós acreditamos que o Congresso não vai alterar a proposta da medida provisória, até porque a base do governo é muito ampla e ela está bem sintonizada com o governo. Precisamos levar em consideração a medida que o governo tomou, é um ato concreto pró-trabalhador, no sentido de possibilitar que esses trabalhadores, 30 milhões de trabalhadores que tinham contas inativas, possam ter acesso a esses valores e utilizar esses valores que eles sejam mais vantajosos. Então, nós, apesar que o Congresso tenha a sua autonomia de decisão, a sua autonomia funcional, o Congresso é autônomo e é soberano. Aquilo que o Congresso decidir e se transformar em lei precisa ser cumprida. Mas nós acreditamos que o tempo ele é razoável, a medida ela é razoável, ela é vantajosa para o trabalhador. Ministro, eu queria agradecer a presença aqui de todos e nós queríamos passar o que será passado na televisão, nas televisões do Brasil inteiro, as informações. Então, o nosso plano de divulgação, ele está em cartazes em todas as agências da Caixa, nós estamos colocando isso também nos transportes de toda a natureza, ônibus, trem, metrô e a nossa ideia é divulgar o máximo possível com o apoio de todos vocês da imprensa para que a gente possa cumprir o melhor desempenho até o dia 31 de julho. Então, esse é o filme que estará rodando a partir de hoje em toda a imprensa nacional. Obrigado. FGTS é direito de todo trabalhador brasileiro que tem ou que já teve carteira de trabalho assinada durante a vida profissional. Mas sabia que se você teve um ou mais contratos de trabalho encerrados até o dia 31 de dezembro de 2015 e por algum motivo não sacou, existe uma continuativa de FGTS no seu nome? Pois é, o governo federal decidiu que você pode sacar o seu dinheiro este ano. Mas calma, antes de sair correndo atrás disso, acesse o site, confira se realmente possui saldo a ser retirado e conheça o calendário de pagamento e o mês em que seu saque poderá ser feito. Essa data pode ser diferente para cada trabalhador e lembre-se, mesmo que você já esteja empregado novamente, o importante é ter a certeza de que possui algum contrato de trabalho finalizado até o último dia do ano de 2015. Confira e descubra se você é um dos milhões de brasileiros que tem direito ao saque de contas inativas do FGTS. Caixa, apoiando o trabalhador e promovendo o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal. Nós já temos mais de 4 milhões e meio de acessos no site só nesse período agora que a gente esteve aqui. Obrigado, viu? Está encerrada a coletiva. Bom, nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva sobre as regras para saque das contas inativas do FGTS. Segundo informações do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc, cerca de 30 milhões de trabalhadores serão contemplados com essa medida que deve injetar cerca de 43 bilhões de reais na economia brasileira. A Caixa Econômica criou uma página na internet com informações exclusivas sobre as contas inativas. Essa página já está em funcionamento e o endereço é www.caixa.gov.br barra contas inativas. Nesse endereço é possível encontrar inclusive o calendário de saque. Também foi disponibilizado pela Caixa Econômica Federal um telefone para tirar dúvidas sobre esse assunto. O número é 0800 726 2017. Mais informações sobre esse assunto ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na TV NBR à TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto